Oi, pessoas interessadas pelo mundo intelectual, eu estou Ana Júlia e hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho mais sobre a leitura de números decimais. Bom, um número decimal é como se fosse uma fração decimal, só que ao invés de estar montado com o traço da fração, ele tem uma via. Por exemplo, eu posso ter um número 7 centésimos, lembre-se que uma fração decimal é aquela que tem um denominador com uma potência direta, 10 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Bom, 7 centésimos, isso é equivalente ao número 0,7, mas tem um jeito certo de se ler as frações decimais. Você usa décimo, centésimos e milésimos. Bom, simula décimo, quando, só tem um, é quando há uma casa após a vírgula, é a primeira casa após a vírgula. Isso aqui é para a décima. Para a segunda, usamos centésimos e para a terceira, milésimos. Antes da vírgula, usamos os inteiros. Quer montar? Então, não se lê a vírgula. Você pode ter o número, por exemplo, 0,321. Não se lê 0,321, se lê, como lê os inteiros, 0,321 milésimos. Você também pode ler, por exemplo, pode ter um... Se lê aqui, 12 inteiros, 497 milésimos. Então, se não tiver isso aqui, 12 inteiros e 4 décimos. Agora, alguns exemplos. Neste primeiro caso, lê-se. 3 inteiros e 9 décimos. Lê-se. Neste segundo caso, 1 inteiro, 27 centésimos. No terceiro caso, lê-se. 29 inteiros, 0,01 milésimos. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei, adicionem os favoritos e se inscrevam no canal. Tchau! Tchau!